Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje uma dica bem legalzinha para você que quer colocar vídeo no perfil do teu Facebook, não sabe como? Então beleza, eu vou te mostrar. É bem simplesinho, bem bacana, tá? A gente sempre utiliza foto, né? Normalmente a gente sempre deixa uma foto de perfil lá no Face, mas tem a opção também de estar colocando um videozinho, um videozinho bem curtinho que você pode estar colocando lá na foto de perfil do Facebook. Tá? Fica bem bacana, bem legal. Tá? Eu vou mostrar bem rapidinho então para você entender como que é. É um videozinho curto, tá? Então vamos lá. Bora para mim gravar aqui na tela do meu celular para mostrar como é que fica. Iniciar a gravação. 3, 2, 1. Vamos ali. Beleza, pessoal. Vou abrir meu Face aqui. Eu já fiz, tá? Então eu vou mostrar para vocês como que é o passo para você fazer, tá? Que é bem tranquilo, bem simplesinho. Então você vai estar vendo aqui do lado, que eu vou estar aqui no celular e vou estar mostrando para ti. Então você vai clicar aqui, ó. Eu configurei para deixar ele rodando 7 dias isso aqui. Depois ele vai voltar para a imagem normal, a outra que eu tinha anterior. Você vai simplesmente dar um toque em cima da imagem ou do vídeo que você já tem, no caso, ou a imagem. Você vai clicar aí em cima e vai abrir essas opções. Vai abrir as opções aqui, ó. Gravar um vídeo novo, né? Selecionar um vídeo de perfil, selecionar uma foto de perfil. Você vai escolher o que você deseja pôr ali, ó. Ver vídeo do perfil, né? Mudar para a foto anterior. Volta como a foto que eu estava antes, tá? Então bem simplesinho aqui para vocês entenderem, tá? Como que faz. É bem tranquilo. Bom, vou mostrar para ti como que era. Vou voltar para a foto que estava antes. Era essa foto aqui, tá? Então eu vou fazer agora mudar. Vamos mudar. Vamos mudar junto aqui, então. Vamos gravar. Você pode escolher gravar. Você faz aí uma imagenzinha tua ali. Uma pose, sei lá, como você quiser. Faz um sorriso. E aí grava e aí vai aparecer ali. Ou vamos selecionar. Eu seleciono um vídeo que já tenho. Eu vou selecionar um videozinho que eu já tenho aqui. Que é o videozinho que eu tinha antes. Então, olha só. É esse aqui. O videozinho que eu tinha antes. Eu vou colocar ele como temporário. Vou escolher uma semana. Para ele ficar rodando. Você pode escolher quanto tempo você deseja. E depois volta para a foto anterior. E eu vou dar um salvar. Olha só. Já alterou. Olha aí que legal. E aí temos então um videozinho na foto de perfil do Facebook. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, então. Tá bom? Desde já quero agradecer que você tenha assistido até o final. E se gostou, já se inscreve aí aqui no canal. Porque estamos sempre lançando videos novos. Toda semana tem video novo, tá? Se inscreve no canal para você estar aprendendo e conhecendo coisas novas toda semana. Até o próximo video. Tchau, tchau.